Muitas delas desconhecem a essência do respeito, da paciência, da humildade, da tolerância. Gestos que transformam o mundo através do amor. Valores do ser humano. Há quase duas décadas, a Oficina das Meninas recebe esses seres, muitas vezes arredios e endurecidos pelo sofrimento, apesar da pouca idade. Foca esses valores e opera mudanças profundas em suas vidas. É gratificante. É visivelmente quando uma menina chega, né? Sem ter esse contato com os valores e que em pouco tempo, não vou falar pra você que demora muito tempo, não. A maneira com que elas são tratadas, o respeito com que elas são recebidas, a consciência que elas acabam tendo, né, de que o amor vale a pena, é visível no comportamento dela, pra conosco, nas famílias, a maneira delas se tratarem umas com as outras, né? Porque muitas vezes as meninas chegam aqui um pouquinho agressivas, né? Porque não conhece o outro lado. Então, a transformação delas é visível. A Oficina das Meninas é um projeto que tem por objetivo transformar as garotas em mulheres mais fortes, independentes, menos vulneráveis. Elas têm entre 6 e 17 anos e mais de 300 foram acolhidas. Aqui nesse local, aconchegante, recebem alimentação de qualidade, se divertem, podem ser meninas-crianças com as bonecas. Tem aulas de educação para valores, teatro, inglês, reforço escolar, linguagem, educação física, informática, basquete e dança. Nessa aula, por exemplo, o intuito não é formar profissionais da área, mas pessoas com uma visão de sociedade. Entretanto, daqui saiu uma bailarina de reconhecimento mundial. A Jaqueline, um orgulho da Oficina das Meninas. Quando eu entrei aqui na Oficina das Meninas, ela era uma das meninas que pendia para o lado negativo. E conforme todas as disciplinas acabaram ajudando ela, a gente ia dançar também moldando muito o pensamento dela, a gente contribuiu para que hoje ela possa estar dançando, fazendo o que eu já fiz também há muito tempo. Então, sobreviver de dança é uma coisa muito difícil, né? E ela está conquistando seu espaço, está sendo reconhecida, e isso é gratificante para mim. Oficina das Meninas. Um sonho que é sonhado por muitos. Mas a primeira a vislumbrar essa possibilidade e a necessidade de fazer algo de concreto foi a Adélia Belode Privato. Era um desafio. Eu acho que todo mundo que conhece o projeto aqui um pouco mais a fundo passa a ter esse sonho, porque a gente vê quão é importante trabalhar com essas meninas. E quando a gente vê um pouquinho de resultado, isso daí já enche a gente de uma felicidade que é indescritível. A entidade sobrevive de parcerias, como com a Copercitrus, Procuradoria Federal do Trabalho, captação do imposto de renda através do Concriar, Prefeitura, eventos beneficentes. Quando completam 18 anos, as meninas são encaminhadas ao mercado de trabalho em empresas parceiras. Isso deixa a equipe muito feliz, mas de longe fica mais satisfeita com o resultado humano. Outro dia nós recebemos um convite de casamento de uma das meninas daqui. E foi muito gostoso para nós, porque essa menina estava casando tudo direitinho, sem estar grávida, sem ter tido filho antes do casamento. E ela veio entregar esse convite e ela falou olha, hoje a minha vida está em ordem graças à oficina das meninas. Então isso é uma coisa que não tem preço, é uma coisa que é muito bom ouvir, que a vida da menina está encaminhada nesse sentido. Porque a maioria delas chegam com as famílias aqui completamente destroçadas. Elas não sabem nem o que é família. Então a hora que elas conseguem ter a família delas é muito importante. E quebrar esse ciclo de não ser igual a mãe, porque a mãe às vezes foi igual a avó e assim vai indo. E o que a gente procura fazer aqui é quebrar esse ciclo de coisas ruins aí na vida delas. Com o acolhimento, com o carinho que são tratadas, as meninas passam a ter um norte para suas vidas. Aprendem muito e ensinam mais ainda. O que a gente aprende duplamente, a gente aprende com o que a gente escuta e a gente aprende com o que a gente faz. Porque quando a gente lida com certas situações, você tem procedimentos. E esses procedimentos levam a gente à reflexão assim, sem dúvida. A gente sai daqui refletindo, tanto pelo que a gente escuta, quanto pelo que a gente fala, pelas coisas que a gente faz. Tudo é motivo de aprendizado. Toda criança é um feixe de possibilidades. Por isso, a Oficina das Meninas acredita que pode atuar ativamente na construção de uma vida digna através da promoção dos direitos humanos. Somos todos responsáveis por nossas crianças. Com respeito e amor, podemos trabalhar e alcançar bons resultados. Desde 2004, essa foi a aspiração da Dona Adélia com o projeto Oficina das Meninas. É um projeto que deve se estender. Quanto mais meninas a gente conseguir atender, eu acho que melhor. Porque é uma coisa que a gente não está formando meninas, a gente está formando cidadãos. São pessoas que vão para a sociedade e que graças ao trabalho dela vão para a sociedade melhor. Porque a gente sabe hoje a importância do papel da mulher. Que foi uma proposta dela quando elaborou o projeto, quando construiu tudo isso. Era munir a mulher de conteúdos e de ferramentas para poder viver uma vida com melhor qualidade. A gente sabe hoje que a mulher chefia a família. Então, eu acho que o projeto dela não só deve permanecer como ampliar. Eu me pergunto sempre o que me faz, o que me prende aqui na Oficina das Meninas. Porque, na verdade, quando eu entrei aqui, era para ficar um mês como experiência mesmo, que eu não pensava que eu ia ficar aqui, porque o meu foco não era isso. O meu foco era sair para dançar também, que até eu já era do Grupo Gestos e dançava bastante fora. Mas alguma coisa me prendeu aqui. Eu acho que é, na verdade, essa troca com as meninas e o quanto elas mostram essa gratidão. Às vezes não é por uma palavra, às vezes pelo olhar mesmo. Eu acho que... Sei lá, não sei. Eu sempre me pergunto o que me prende aqui na Oficina ainda, até hoje. Isso aqui me faz muito bem. É difícil. Tem dia, eu sempre falo isso, tem dia que a gente está desanimado, assim, cansada. Eu recebo muito não. Eu tenho muita dificuldade. Tem mês aqui que eu não tenho dinheiro para pagar os funcionários. Então, assim, tem hora que eu desanimo, eu canso. Mas aí eu venho para cá e eu esqueço tudo isso. Então, isso aqui na minha vida é uma bênção. É uma bênção. Eu acho que esse projeto é uma inspiração divina que a Dona Adélia Privato lutou muito para realizar e que, na minha visão, eu só tenho a agradecer. Porque eu acho que todos os projetos que se criam, que se montam, que se idealizam, ele teria que ter essa direção que a Oficina das Meninas tem. em primeiro lugar. O que é? Valores. A paz invadiu o meu coração De repente vem cheio de paz De repente Então, você não vai gostar de mais. De repente